Já sabem qual será o país acolhedor da final internacional do GMC 2023? Será a China? Será a Nigéria? Será o Brasil? Será a Austrália? Como um jovem país estamos a entrar no mercado global. Por isso venham, participem e ajudem na construção de uma economia forte. Venham! Esta é a terra da tradição, da alegria e da competição. Venham juntos e criemos empresas que duram e duram. Senhoras e senhores, o zoo está fechado, porque estamos à espera de uma luta entre águias, leões e tubarões. Mostra-me a tua endurance, a tua tenacidade. Mostra-me o teu ROI. Mostra-me as tuas receitas. Mostra-me o dinheiro. Mostra-me a tua fraqueza e as tuas ameaças. E eu, usarei as minhas forças para aproveitar as oportunidades do mercado. Venham tubarões, águias e leões. Venham gladiadores. E lutem pela vossa cota de mercado. Senhora e senhores, bem-vindos a bordo do GMC. Global Management Challenge Internacional Final 2023. E o país é... Angola! Venham leões. Venham tubarões. Bem-vindos. Venham águias. Venham nerds. Welcome. Venham Ivy League. Bienvenidos! Sejam bem-vindos à cidade de Luanda na final internacional dos GMC. Eu vou fazer o fujo para vocês. É melhor virem. Hasta la vista, baby! Tchau, 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 tchau Obrigado.